O início dos Jogos Olímpicos se aproximam. Serão 19 dias de competições com 306 medalhas distribuídas em modalidades feminina, masculina e mista. Mas para que os jogos se iniciem, antes é preciso realizar o ritual de revezamento da tocha olímpica. A chama é um importante símbolo da competição. Representa a paz, a união e a amizade. A tocha, por sua vez, é usada para passar a chama de um condutor para o outro durante o revezamento até o acendimento da pira, na cerimônia de abertura. A tocha olímpica chegou no coração do Rio Grande por volta de 6 horas da tarde e foi recebida por diversos santamarienses que aguardavam em frente ao Planetário da UFSM. Os alunos Juan Rossauro, Anielis Crimin e Rafaela Copelo foram os ganhadores do concurso que escolheu as melhores redações da cidade. Eu fiz a redação sobre os atletas paralímpicos e eu fiz questão de mencionar que mais do que o enfoque na deficiência é o enfoque na superação que eles têm, como os outros atletas também têm. E como a Olimpíada favorece a inclusão das pessoas e principalmente desses atletas como cidadãos, como partes do orgulho nacional. Foi uma visão um pouco mais positiva e mais ampla do que as Olimpíadas. Passada a ideia de só competição, para tudo que ela traz para a população e para os próprios atletas, que é a ideia de superação, de respeito, de união entre a população, eu acho que eu vi isso como um momento de a população se encontrar num momento mais descontraído, considerando tudo o que o país tem passado, eu acho que foi um bom momento que chegou as Olimpíadas aqui. Os três jovens acenderam a tocha olímpica e entregaram ao primeiro revezador, Ezequiel Corti Real, conhecido como um dos sobreviventes da Boate Kiss. O jovem fisiculturista conta sobre a importância de carregar o símbolo olímpico pela primeira vez em Santa Maria. Cara, a importância de carregar a tocha para mim, que sou um atleta, é uma coisa muito grande, sabem poder representar a minha Santa Maria, poder representar meus amigos, poder representar todos os atletas que praticam a mesma modalidade de esporte que eu, que teve uma oportunidade de fazer parte disso aí, de um sonho olímpico, na verdade, porque, cara, é o símbolo olímpico. Eu, como atleta, desde de novo, assistindo a Olimpíadas desde criança, meu pai e minha família são todos atletas, tem um peso muito grande para mim, muito importante. Cada condutor carregou a tocha por 200 metros até realizar o próximo revezamento. A chama olímpica seguiu pelos principais pontos turísticos da cidade, conduzido por toda a região central de Santa Maria, passando pela Avenida Dores, em direção à rótula da Avenida Medianeira, onde encontrou a estátua O Gaúcho. Diversos membros do movimento tradicionalista gaúcho realizaram apresentações artísticas para receber a tocha. Após percorrer mais de 12 quilômetros, a tocha olímpica foi finalmente recebida na gare da aviação ferre, onde o para-atleta Denilson Souza entregou ao canoista Gilvan Ribeiro a tocha olímpica para que ele pudesse realizar a última caminhada de encerramento do percurso da tocha em Santa Maria. Na gare, o evento de celebração contou com uma série de atrações culturais para receber milhares de santamarienses. Os integrantes da Escola Municipal de Circo e a companhia Sorriso com Arte realizaram as performances no corredor central, onde a chama olímpica foi recebida pelos bailarinos e a população que a assistia. O prefeito César Schirmer destacou a importância de Santa Maria em receber a tocha olímpica. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui viverão momentos, estão vivendo momentos inesquecíveis, vão passar aos seus netos, aos seus filhos e dirão eu estava lá no dia 5 de julho, 30 dias antes do início das Olimpíadas. E as Olimpíadas começaram na Grécia. E quando as Olimpíadas aconteciam, as cidades e estados gregas paravam de brigar, paravam de guerrear, paravam de disputar, paravam com a violência e se congregavam através do esporte. E é isso que queremos para o nosso país. Menos violência, mais paz e mais esporte, porque é através do esporte que nós podemos construir uma sociedade fraterna, solidária e justa. A chuva, que caía no momento, não atrapalhou a linda apresentação do grupo Sorriso com Arte, que realizou uma performance emocionante, com seus bailarinos suspensos em grandes círculos, que formavam o símbolo dos Jogos Olímpicos. Emocionado, Gilvan Ribeiro falou sobre a experiência de participar do encerramento do evento que marcou a história da nossa cidade. Estou muito feliz. É, sem dúvidas, o momento mais incrível da minha vida, da minha carreira como atleta também. É uma consagração de 15 anos de trabalho. A classificação olímpica, um mês atrás, e agora receber toda essa energia, todo esse carinho aqui da cidade, é, sem dúvidas, o momento mais incrível. A estimativa feita em conjunto pelas Forças de Segurança, divulgada pela Brigada Militar, informa que cerca de 18 mil pessoas acompanharam o revezamento, desde a UFSM até a gare da aviação ferro. A tocha se despede de Santa Maria com um mês antes de chegar ao seu destino final, o Rio de Janeiro, onde sediará os Jogos Olímpicos e as Paraolimpíadas.